Olá pessoal, aqui quem fala é o V, bem vindos a mais um vídeo no canal do VS, hoje a gente vai estar aqui com Ghost of Tsushima e na última vez que a gente estava jogando eu fiquei de farmar aqui alguns itens para quando a gente fosse continuar nas missões principais eu estar um pouco mais avançado e não atrasar tanto, não ficar tão maçante os vídeos mas eu acabei infelizmente iniciando a missão principal aqui, que é uma das missões principais que é sair recrutando aqui o pessoal e a gente vai, acabei iniciando a cutscene dessa missão eu desliguei na hora para a gente ver se eu conseguia gravar e trazer aqui para vocês assistirem então a gente vai sair do cronograma ali que era começar recrutando uma pessoa que ia nos ensinar ali o sistema de stealth e a gente vai começar já no rapaz do arco lá, no sensei do arco aí como desgraça pouca é bobagem né, o que eu fiz? gravei, estava gravando e aí eu percebi que não estava gravando o áudio do vídeo mas por sorte eu tinha feito aqui um save automático então a gente vai carregar ele e vamos continuar então eu acredito que vocês não vão perder nada aí da história vai dar para acompanhar e entender tudo o que está acontecendo né vou carregar um jogo aqui não quero salvar então foi aqui onde eu salvei né, aqui as 5 da manhã né, do dia 21 e no dia 22 aqui as 3 da manhã eu estava gravando e deu tudo errado porque não tem aqui o áudio né mas então vamos começar daqui tá, a gente vai pegar e começar já da cutscene saio andando no mapa e assim que começar o jogo aqui depois eu dou uma mostrada aí nas coisas que eu fui descobrindo enquanto eu estava farmando aqui os itens andando pelo mapa aberto que é muito bonito, é lindo e ele faz você se perder bastante me lembrou bastante Far Cry que o Far Cry Primal que tem aí no Primal que tem aqui no canal e eu joguei muito, eu passei muitas horas farmando o item né então beleza não se mexa sensei Ishikawa filho do Lord Sakai você não morreu seu arco teria nos ajudado bandidos me atacaram a caminho de lá acha que vão retornar? um samurai nunca é pego de surpresa sinto muito pelo Lord Shimura era um bom homem ele está vivo foi levado pelos mongóis então há esperança por isso vim aqui me ajude a salvá-lo não posso minha pupila sumiu uma boa arqueira eu ajudo a procurar assim me ajudam a libertar o Lord Shimura me acompanhe Sakai bom esse conto né essa história aqui que a gente ia fazer era pra ser a segunda como eu falei eu estava farmando acabei entrando aqui em umas casas pra farmar itens e infelizmente fazer a parte da missão só vamos dar uma recapitulada aqui bem básica do que eu já aprendi né conforme eu fui andando aqui pelos mapas né eu fui só abrindo o mapa aqui pra reconhecer o mapa mas não fiz nenhuma dessas missões porque eu não sei quais são as legais aqui pra gente gravar e ver e com isso a gente foi ganhando aqui a reputação e agora eu estou ali como samurai errante então toda vez que eu ajudo alguém mato ali os os mongóis eu ganho pontuação e vou eu vou ganhando uns pontos de habilidade pra gastar aqui nas minhas técnicas tá então atualmente aqui eu tenho dois pontos pra gastar eu posso gastar aqui nessas coisas de samurai posso comprar essas posturas aqui pra poder quebrar escudo tudo e tudo mais e essas do fantasma que eu acho que é mais das coisas de stealth né apesar que aqui tem coisa que não é de stealth né inclusive eu já vou até comprar isso aqui ó a sequência de confronto quando eu conseguir confrontar alguém eu vou conseguir também é é fazer dar dois golpes seguidos né se tiverem dois inimigos próximos é claro né se acabar tendo dois inimigos próximos vamos comprar isso aqui porque eu acho que isso aqui é interessante vocês vão entender por que bom aqui nas técnicas a gente também vai comprar o que aqui ó eu quero poder aparar que vida a gente ganha se a gente aparar né vou pegar esse aqui que é o aparar os golpes em azul que eles são não poderia aparar não pode bloquear esses golpes depois a gente se aprofunda um pouco mais aqui a gente acabou eu ganhei essa aba que foi liberada assim que eu evoluí ali o personagem andando pelo mundo e ajudando as pessoas que estavam sendo atacadas pelos mongóis então não tem muito segredo elementos de RPG e tudo que tem elementos de RPG vocês sabem né depende de farmar bastante farmar tanto pontos quanto itens né isso aqui foi cadê opa bolsa então isso aqui foi tudo que eu farmei daquele último vídeo quando terminei o último vídeo pra hoje quando eu tô gravando de novo né então esses são os produtos tecidos metais que eu consegui pegar sabendo disso vamos lá vamos seguir o sensei aqui vamos ver se ele vai ensinar a gente alguma coisa tem mais alguém tem mais alguém que possa lutar além de nós ainda não sei é bom descobrir logo não temos como libertar seu tio sozinhos não a gente precisa de ajuda que é o que eu tô pedindo pra você né amigo vem aqui buscar ajuda posso ajudar a encontrar sua pupila posso encontrar Tomoe sozinho Tomoe? de que clã é essa mulher? clã nenhum é uma aldeã mas a mira dela é notável não quer ajuda mesmo melhor que a sua Sakai não o vejo já faz 10 anos a gente tá seguindo aqui as pegadas parece que preferiu ensinar essa Tomoe você era Tomoe é mais que isso eu ainda tô apanhando um pouco aqui com o sistema de Perry opa não góis é автомобiles Valente eu vim eu vou vou prender voa o em não essa Kim essa e que não que ele desenvolver e mobile e o Eles lutam feito tanukis bêbados. Não foi o que pareceu incomoda. Até um tanuki captura um tigre adormecido. Essa guardada de espada é fantástica. Falando nisso, quem adquirir a versão gratuita e deluxe da Playstation Plus, aqui em equipamentos eu percebi que além da nossa espada que a gente ganha do jogo, a gente consegue essa aqui da versão deluxe. Essa aqui eu achei no mapa, essa outra espada. O dano que ela dá, ela só vai ser diferente se eu fizer as evoluções nela ali, as melhorias. Mas aí eu preciso dos itens. Junto com isso, eu recebi esse amuleto com a conta da Plus, né? Da deluxe. E a gente tem aqui esse elmo, que também é da deluxe. E a gente tem, vem essa máscara, o conjuntinho deluxe, né? E essa armadura. Inclusive eu vou pôr até essa armadura, porque eu achei essa armadura muito mais legal do que a outra, né? Essa é bem mais bacana, olha isso. Vamos correndo pra lá. Os mongóis tomaram o forte Nakayama. Aquela patrulha deve ser de lá. Fica perto das fontes termais. A cidade será próxima a cair. Aconteceu alguma coisa aqui. Uma emboscada. Olha em volta. Tá. Arroz e milheto. Gente, essa câmera tá me matando, viu? Então, caros, o ataque foi repentino. Ali tem outro aqui. O que será que é uma aljava japonesa? Tomoe nunca deixaria a aljava pra trás. Pode ter sido perseguida. Ou capturada. Mas por quê? Interrogatório. Tortura. Ou pior. Gautista, você tá precisando dormir um pouco, hein? Pode correr o mesmo ao norte, Shavira. Olha aquelas bolsas embaixo do olho dele ali. O medo é uma arma, Sakai. Não deixe usarem isso contra você. Vamos lá, então, né? O louco. Converse, converse, rapaz. O que foi, sensei? Esse arco foi um presente de Lord Nagal há muitos anos. Agora estamos conversando. Claro que é. E não há nada mais doloroso do que um arco perfeito mal utilizado. Então é bom que vai dá-lo pra mim. É, minde. Minde. Prove que sabe atirar. Minde aí. E eu empresto ele. Tô louco, vai emprestar. Faz um teste antes da batalha. Dano e velocidade e tensão moderados. Foi um presente de nada, tal. Beleza. Mire na lamparina. Mais perto de nós. Gamer que gamer não lê tutorial. Aprende tudo na raça. Opa, aí, ó. Aí. Boa. Agora aquela mais à frente na estrada. À esquerda. Nada mal. Vamos ver se você acerta a mais longe. Ah, deve ter que compensar, ó. Vai, ó. De que foi feito pra mim. Não foi. Então cuide bem dele. Tá ok. Nossa. Precisa dessa grossura toda? Um arco desses teria ajudado em incomodar. Bem, ele tem um bullet drop na... Mas a vitória é ganha por guerreiros, não armas. Na flecha, então a gente vai ter que compensar... E eles ainda não ganharam. A altura na... Dependendo da distância, né? Forte na Kayama. Tomara que sua pupila esteja lá dentro. Opa. Lá em cima veremos melhor a defesa deles. Ó, o bambu, ó, o bambu. É, eu peguei bastante. Que que é isso, hein? Hakama Semi? Os mongóis vão mandar homens atrás da patrulha. Quando abrirem os portões, atacaremos. Quanto mais esperamos. Mais riscos. Tomo e corre. Será que a gente vai ter que decidir o que vai fazer? Vasculhe os arredores. O que podemos usar a nosso favor? Olha que bacana. Eles têm muitos arqueiros. São habilidosos, mas somos mais. Opa, a gente procura ali as... Entendi. E causará incêndios. Tipo, alguém tá passando perto, a gente põe fogo. Aqui, obviamente, a gente vai explodir, né? Vamos descobrir. Opa. Vespas. Pra mim, eram abelhas. Os mongóis vão ser perfurados por ferrões e flechas. Quando os portões abrirem, distraia os inimigos e alveje suas cabeças. Daí, invadimos o forte e libertamos Tomoe. Ótimo. Agora esperamos. Tá bom. Headshot só. Entendi. Confia. Confia que eu no controle vou fazer headshot, tá? Guarde o meu sinal. Confia. Será que ele se cansa se ficar segurando a flecha? Que eu já vou atirar nesse aqui, ó. Espera. Opa, já foi? Vai pra pegar flecha. Vai pra pegar flecha. Ah, ele se cansa, hein? Gente do céu, cara. O Debra é perfeito. Gente do céu, cara tá me acertando atrás da pedra. Pegamos todo mundo? Será que a gente vai... Dá pra matar a gente aqui de fora também? Não, mas é importante, né, gente? Tem loot. Vale lembrar que quedas de lugares altos aqui mata, tá? É morte. Essa é uma informação que eu descobri sozinho, né? Da pior maneira possível. Tá, vamos ver aqui como é que tá a situação. Oito flechas temos. Oito flechas temos. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Postura da água. Seja lá o que foi isso, né? Aqui vamos já... Gente do céu! Eu sou muito ruim no arco de flecha. Podia pelo menos, né, travar a mira, né? Pra pegar o Kunai ali. Fazer a lutinha, né? Vamos pegar aqui umas flechas. Ali, tá ali em cima. Aê! Só queria fazer isso só. Aê! Opa! Tá aqui em cima, cara. Ai, entendi. Aê! Caramba! Morra! Opa! Opa! Suprimento! Ah, já era. Vamos subir aqui só pra ver se tem flecha, né? Aê! Aê! Ali! Opa! Ponto! Não! Linho! Linho é bom! Prisioneiros mortos Amarrados, mortos por flechas Tomoe não Espere, é o pingente Dela Basculhe o forte Opa, já vi brilhando aqui Opa, cinco flechas Agora quanta gente A gente só consegue carregar oito Ah, que isso Opa, brilhou alguma coisa aqui? Não Um pergaminho Como assim, você fala Mongol? Ah, traidora, já estou até vendo Traidora Suplemento 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 Vamos sair daqui Podia deixar a porta aberta, né? Já que não tem load, né? Opa, aqui Suplemento ali do lado Suplementos de alguém Um kimono feminino O kimono da Tomoe Os mongóis a libertaram Por quê? Suplemento O que é isso? Mas pra que tudo isso, rapaz? Vale a pena A gente dar uma explorada Nesses lugares Assim, porque tem bastante Itenzinhos Opa Vai se pegar Mas durante o vídeo Eu não vou fazer Porque vai acabar demorando muito Deixaram? Não sei O que é isso? Um sobrevivente A gente acabou de passar aqui E você não estava Procuramos uma mulher Uma arqueira Eles aprenderam também Mas a libertaram Deram a ela Uma armadura e um arco Ela matou minha esposa E os outros Os corpos de antes Nossa, o cara está morrendo Ninguém vai fazer nada E foi recrutada Vai deixar o cara morrer mesmo Está doendo Não me deixe O samurai ali Pegar uma espadada No pescoço dele Pra acabar com o sofrimento Aí Já viu bastante Vamos Coitado Vamos fazer uma reverência aqui Suas mortes nunca serão esquecidas Deveria ter matado ela Sensei Tomoe ganhou a liberdade Ela se uniu aos mongóis Por que ela faria isso? É o que eu pensei também O que aconteceu? Eu a pressionei demais Pressionou como? O que está escondendo? O que você está me escondendo, rapaz? Sensei Doiu brigou com ela, né? Exige uma resposta Ela me atacou Não os bandidos Tomoe Por que? Ela não faz ideia Do que é ser um samurai Você a levou Aos mongóis Não me julgue Não minta Pra mim Não minta Pra mim Tomoe não pode Ensinar meu caminho Do arco ao inimigo Vamos impedir ela A luta é minha Não preciso da sua arma Mas Precisa de mim A vitória É ganha Por guerreiros Não armas Ele usou as palavras dele Contra eles mesmo Cor de Shimura O criou bem Parabéns Vamos caçar Tomoe juntos Mas do meu jeito E quando a hora chegar Você ajuda A resgatar Meu tio Tenha minha palavra Sakai Vou me preparar Para a caçada Quando estiver pronto Vá até meu dojo Não podemos salvar Meu tio sozinho Precisamos juntar Mais pessoas Encontre a senhora Masako Adachi Se ainda estiver viva Ela é uma das maiores Guerreiras da ilha A gente vai fazer Um exército Aqui, né? Olha o cabelo Bom, terminamos o conto Por pouco Por muito pouco A gente não Não é Quase que Ia perder esse capítulo Opa, vamos ganhar Opa, vamos ganhar Pontos de técnica Ali Opa, boa Ganhamos mais dois pontos Então Bom, esses pontos São aqueles que a gente Usa nas habilidades Deixa eu só dar uma olhada Por aqui Nada, né? Nada de item Não tem nada Bem Olha o seguinte No último episódio Ficou muito grande Porque a gente não sabia de nada Eu vou fazer o seguinte Eu vou Deixar para a gente Registrar aqui Só as missões principais As que forem mais relevantes Então eu vou parar Esse vídeo por aqui E vou farmar mais itens Que nem aqui Eu farmei bastante coisa Aqui em bolsas Eu farmei bastante coisa Mas eu ainda não sei Como usa isso, né? Eu não tenho nem ideia De onde se usa isso aqui Mas aí no próximo vídeo Provavelmente A gente já vai ter descoberto Então A gente vai parar por aqui E na próxima A próxima missão vai ser essa Que deveria ter sido a primeira E não foi, né? Eu andei bastante pelo mapa Acabei descobrindo Vários locais aqui E fez ali Eu evoluí Para o samurai errante Mas eu vou ficar mais atento Para a gente Não ter risco De perder aí Alguma coisa da história Porque eu iniciei Sem querer, né? Bom, gente A gente vai ficar por aqui Esse foi o vídeo de hoje No próximo vídeo A gente continua Essa saga de recrutar E o pessoal Para tentar salvar O tio do Do samurai aqui Bem Para quem ficou até agora Meu, muito obrigado Se você gostar do vídeo Deixe seu like Se não for inscrito Se inscreva E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo